Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Rust, mano, eu estou no servidor que tem 500 pessoas online, irmão, 500 pessoas, já tem um cara ali e o cara vai me matar, eu vou fazer amizade, amizade, alô, alô, irmão, tranquilo, amigo, amigo, não vou matar, não vou matar, alô, tranquilo, irmão, tranquilo, alô, beleza, mano, tranquilão, alô, meu amigo, caralho, fechou a porta na minha cara, que isso, arrumado, sou desgramado, fechou a porta na minha cara, já deixa o like aí, já deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, que isso, o cara fechou a porta na minha cara, mano, 500 pessoas, olha essa explosão, está explodindo um monte de coisa por aí, velho, vamos ver, olha, tem um cara ali, tem um cara lá, tem um cara lá, calma, calma, tem que pegar kit aqui, ó, kit, kit, clean, clean, vambora, 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 hein, pegamos, 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 ué, kit, ah, que flecha só, olha ele fugindo, olha ele fugindo, ele sabe que eu tô, que eu sou sinistro, o homem da mira boa, ó, se liga, hein, mano, e essas mochilas aqui, não tem nada dentro, não? Deixa eu ver, deixa eu ver, esse cara aqui, ó, essa aqui é a mochila de alguém, vamos ver, ah, não tem nada, cara, que isso, velho, vamos atrás de alguém, vamos atrás de alguém, mano, Vamos tentar fazer algumas coisinhas aqui no Rust Vocês pediram a mim trazer vídeo Daqui, daqui, daqui Então toma, na testa, vou ouvir o barulho Errou Então toma, toma Toma E morreu Caiu Caralho Duas flechadas Que isso, parece um sinistro Tá dando porrada aqui em cima Me dá minhas flechas de volta Hello, hello, mano Foi mal aí, foi mal Me dá essas frutas aí que tá ligado, né A gente precisa de fruta, mano Fruta é vida, fruta é vida Ô cara passando de L, ô cara passando de L Mano, tá dando pipoca aqui pra cima Lá pra baixo, lá pra baixo O que é isso, é brincando de free fire Tem barreira de gelo lá embaixo Nossa, o pipoca tá comendo Cadê o pinto, mano Acha um cavalo aqui, véi Vamos ver se a gente acha um cavalo Calma, calma Tranquilinha Tranquilinha Essa casa aqui Tá pegando Ô, ô, ô Tem cara aqui Vou dar flechada Vou dar flechada Se liga, se liga Se liga, se liga Se liga, tá aqui Tá aqui Ó, aprende, aprende Aprende, aprende Ah Toma Errou Toma Errou Toma 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 flechada Errou Toma flechada Errou Toma Toma Errou Então toma Toma Errou Toma É guerra de flecha Errou Vou pegar esse peladinho Pegar o peladinho ali, ó O peladinho tá metendo louco Se liga, se liga Ó, ele tá aqui Tá aqui, tá aqui Ó Cadê ele? Cadê ele? Ué Fugiu, arrombado Virou gelo? Caralho Cadê ele? Cadê ele? Opa Opa Ai, meia, meia Voltou Voltou Vou matar, vou matar Errou Voltou Voltou Aqui, aqui, aqui Errou Errou Acertei ele E morreu Deu sorte, deu sorte Acho que eu tô de flecha Senão eu tinha matado Achei, achei Ó, aprende, aprende Aprende Ó, comei caça, hein Ó, lá, lá, lá Tá procurando Aqui tem isso Eu acho que tá tomando Errou Tomou uma, tomou uma Tomou uma Confia, confia Confia que ele tomou uma Só que não fez o barulho Calma, calma Deixa ele botar a cara Deixa ele botar a cara Ficou com medo Da flechada Já recuou Mano, ele entrou Aqui em cima Eu vou lá também Tá ligado, velho Já que ele vai Eu vou também, tio Vambora Cadê o cara, mano O cara sumiu, velho Pô, me deu flecha Safe 48 48 flecha, mano Pô, não acho Nem o lootzinho Com arma, velho Pô, queria um lootzinho Com arma, tá ligado Alguma hora A gente vai achar uma Aqui, velho No chão Nenhum, nenhum, nenhum Opa, tiro 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 Toma Já deu uma flechada De longe Só tem arma aqui Meu Deus Dinamite É o que eu preciso Vem, irmão Vai, tio Vai com Deus Vai Jogou uma granada Vou dar uma flechada Tem uns caras ali Errou Ui Ah, que isso, mano Pô, que cara é mentiroso Cheatado Nem me viu Como que ele me viu ali, cara Eu joguei granada no pé dele, velho Cadê? Eu vou usar o kit aí Cadê? Me ajuda Help, 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 help Help, help, help Ele morreu Caralho Essa é ajuda Essa é ajuda na gringa aí, ó Se você quiser vir aqui pedir ajuda É essa aí, ó Ó, achei um L Achei um L, hein Achei um L Pô, tem um cara lá Eu vou junto com ele Eu vou junto com ele Calma, calma Não viu, não viu, não viu, não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Falta que tem alguma coisa aqui Pra eu matar ele Não viu, não viu, não viu Quando ele subir no L Eu vou dar a partida Ih, tem um cara aqui Tá falando, tá falando, ó É nerdinho, é nerdinho Quando ele ligar o L Eu vou subir Quando ele ligar o L Eu vou subir Se liga, hein Ó, tô vendo, tô vendo Vai, seu trouxa Ligo o L, vai Ligo o L, ligo o L Vai, caralho Aí Aí, vambora Hello, hello Não Não dá Mas esse cara é desgrama, velho Meu Deus Eu não consigo, cara Sempre acontece Eu não consigo, cara Meu Deus, velho Vamos fazer o seguinte Vamos construir nossa base Vai, vai, vai Nossa base, nossa base Vai Essa aqui é a base Ah, não Vou morrer, quer ver Ah, eu vou morrer Aquele cara vai me matar Onde eu construí minha base, mano Ah, não Peguei todos os meus itens já, velho Não me mata, por favor Não me mata, por favor Vai, vai, vai Cadê a parada pra fazer, mano? Cadê aquele paninho Pra poder criar as coisas? Cadê, cara? Cadê o negócio de construção? O paninho Aqui, 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 aqui Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Aqui, aqui, aqui Aí, aqui Lá embaixo, lá, ali embaixo Vai rápido, rápido, rápido Meu Deus do céu Vai aqui mesmo Vai, casa de dois, três cômodos Vai Casa de três cômodos Vai Vai aqui mesmo Ah, tá de sacanagem Que aqui não dá pra botar Que isso, cara? Vamos lá, casa de dois cômodos mesmo Vambora, faz isso aqui mesmo Teto, 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 teto Aí, aí, aí Cadê o martelinho? Cadê o martelinho? Cadê o martelo? Meu Deus do céu Cadê o martelo, cara? Martelo Cadê o martelo? Martelo de construção Cadê? Ferramenta Aqui, aqui, aqui Vai, vai Meu Deus, vai, cara Aí, aí Vambora, vambora Então vai Ferro mesmo Pronto, pronto, pronto Cadê a porta, cadê a porta, cadê a porta Aí, aí, aí Aí, aí É isso aí mesmo É isso aí mesmo Cadê? Vou botar aqui, ó Trancar Trancar Mas vou botar uma senha, pô Vai, vou botar uma senha, não? Aí, cara Vou botar uma senha fácil, ó 25, 28 Quem quiser vir aqui é nóis, tá ligado? Agora eu tranco Aí Tranquilinho, tranquilo Ué, o chão Calma, calma, calma Calma, o chão, o chão Vai, vai Aí Pronto Essa aqui é a nossa casa Humilde casa aí, mano Deu pra criar, tá ligado? Não tem o que fazer, mano É assim mesmo Essa é a melhor coisa que dá pra fazer aqui, velho Já tá toda de ferrão, tá ligado? Vamos botar nosso baú Não tem nem baú Vamos criar um Botar um baúzão aqui Não cabe um baú, tá ligado? Fico doido, velho Não cabe um baú é osso Aí, vamos botar nossas coisas aqui, mano Aí Agora nossa casa tá protegida por 84 dias Tá bom, né? É, não dá pra botar uma cama Beleza, vocês vão na casa que não dá pra botar cama Aí é de brincadeira, cara Não dá pra botar uma cama aqui, velho Não Opa, opa, opa Deu, 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 deu Renomear Renomear saco Meu saco Aí, ó, pronto Meu saquinha tá aqui de boa Meu saquinha tá de boa Dá pra botar uma fornalha? Que isso, não dá pra botar uma fornalha também, né, velho Pô, que casa é essa, cara? Tá bom, tá bom Pedi muito também, né? Vou botar uma casa desse tamanzão, né? Aí, pronto Agora a gente tá safe já, mano A casa tá feita aí Agora vamos sair pra meter bala, tio Cadê? Meter bala Isso aqui é minhas armas Se liga, hein Só que isso aqui eu já consigo ganhar tudo, velho Vocês já viram aí Minha casa aí, ó Por fora Como é que ela é sinistra Quero ver quem consegue vir aqui Pegar minha casa agora Deixa eu ver Aprende Aprende com o mestre Aprende com o mestre Tom Toma na cabeça, vai Tom Toma na cabeça, vai Tom Toma na cabeça, vai Tom Toma na cabeça Tom Toma na cabeça Não pegou? Tom Toma O cara saiu pulando, mano O cara saiu pulando, hein, tio Tá com medinho Ele tá com medinho Ele tá com medinho Deixa ele Isso aí, irmão E se acertar aquilo lá Quebra? Vamos ver Ai, eu meti Da onde? Oi, da onde? Sai, caralho Sai, caralho Ih, ó Como é que ficou o clima? Eita, porra Da onde que eu tô tomando esse tiro, velho? Que isso, mano? Ele morreu Tomei esse tiro Da onde, cara? Meu Deus, mano Nascer no meu saco aqui, ó Meu Deus Você ficou muito lagado Olha esse chat, mano Todo mundo lag, 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 lag Meu Deus Aí tá indo e voltando Se liga, se liga Deixa eu ver se parou Acho que parou, hein Parou, parou Aí Acabou o lag Porra, porra Tava indo e voltando Toda hora, velho Que beleza Vambora Quero achar o cara aqui, mano Meu Deus Os caras não param de escrever, mano Tá bom, mano 500 pessoas também Mano, aquele L tá parado lá no fundo Não tá, velho? Tá, pô Bicho, tá paradão, velho Mano, agora é impossível Eu não matar aquele cara ali Ele tá peladinho Ele tá construindo aquela casa ali Tá vendo? Ele tá construindo aquela casa, hein Vai ser o duelo Vai ser o duelo Vai ser duelo, hein Aqui é duelo, hein, mano É dois bichos ruins Errou! 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 Então toma Errou! Que isso, mano O cara O cara me acertou Cadê ele? Cadê ele? Ele tá por aí Tá por aí Ele tá por aqui Tá por aqui Olha ele lá Então toma Quase que eu acertei a cabeça dele, hein Tá por aqui Tá por aqui Ó Pegar aqui Pegar aqui Calma Calma Aqui é tudo tática Se liga, hein Ó Mano, essa casa dele Que tá com a caindo, hein Tá quase caindo aqui Com a caindo aqui Aí, arrumado Então toma Então toma Então ajoelho Ajoelho Tem que beijar Hello, my friend E o que é Help? Help? Ah, ele não quer help Ele não quer help E me deu as peças Eu falei que a vingança Era certa, irmão Eu falei que eu ia Vingar das mortes Agora eu quero pegar isso aqui, ó Um cara parado Olha o cara parado Olha o cara parado Caraca, aquela flechada Foi bonita E foi uma só, velho Só precisei de uma flechada Pra acertar o cara Deixa eu ver aqui Que tem aqui Tem nada, tem nada Essa casa aqui Não dá pra entrar não, mano Ó Tem madeira, mas Tá ligado? N.A. essa madeira aqui Só se já foi roubada, né Ai, caralho Aí, ó Ia, ia, ia Dá pra entrar aqui? Vou quebrar Eita, pô Acho que dá pra entrar aqui O cara tava querendo Consertar pra ele A casa, tá ligado? Eu acho que é isso, mano Opa Ué Pô, aí é palhaço, hein, mano Pra que que eu quebrei isso aqui? Não tá fazendo nada, velho Você saiu em lugar nenhum, velho Mano, achei um local aqui Uma caverna pra explorar, hein Vamos dar uma olhada Como é que é lá dentro, velho Vamos abrir Pegar a tocha aqui Vamos ver Será que tem alguma coisa boa Lá pra dentro? Dá pra usar esse carrinho, não, velho? Olha o carrinho Vai, tio Dá pra empurrar, não? Como que não é isso, cara? Não dá, mano O que é isso? Seria uma inteligência isso aqui, hein Vambora, vambora, vambora Vamos ver o que que tem Aqui pra baixo pra nós, mano Ó, ó Tem coisa boa aqui, hein Eu tô achando que vai ter arma no fim do túnel, tá ligado? É igual arco-íris, hein Porra, vamos ver, vamos ver, hein Vamos ver o que que tem aqui Só tem trilho e buraco, tá ligado? Agora a gente vai ter que decidir Vai pra esquerda ou vai pra direita? Bom, esquerda ou direita? Direita ou esquerda? Mano Mano Aqui Aqui, vai Eu fechei o olho e foi, mano É pra cá que tem que ir, tá ligado? Vamos ver, vamos ver E esses tonelos aqui que tem pra nós? Ai, tem uma arma escondida aqui, tá ligado? Ai, tem Vamos pegar, vamos pegar Pega Eu vi lona, velho Por que que eu vou querer lona, hein, mano? Vai, 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 vai O que que é isso aqui? Meu Deus Por que que eu vou querer isso aqui, mano? E isso aqui? Nossa, pedra aqui, hein Olha, pedra a gente precisa pra construir casa, hein Deixa eu ver Aqui de boa Meu, quantas pedras dá? 10 mil, cara 10 mil pedras Oh, tem um lugar ali Tem uma porta ali Aqui é o fim do túnel Agora, vem Uma arma, por favor, vai Papai Noel Me dá uma marminha Opa Me deu 10 granadas, irmão 10 granadas É muita coisa, tio Me deu 3 caixão Deve ser pra cada enterro meu mesmo, né? Caralho, mano Aí Não é por nada não, tio Eu já vou tacar um aqui dentro, já, irmão Toque, toque Ué, não dá pra abrir não, né? Não vai abrir não? Caralho, tiozão Você não vai abrir não? Você não vai abrir o que, tiozão? Você vai abrir só aí, irmão Ah Mascou? Minha mãe do céu Ué, corre, 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 corre Cor da minha mão Que burro, velho Ué, cadê? Meu Deus De novo Calma, calma Agora foi, agora foi Não quer abrir não Deixa quieto Vamos soltar Vamos soltar não Vamos subir, velho Vamos subir Vamos pra outra direção Quero ver a outra direção ali, velho Por aqui Vamos por aqui O que tem aqui em cima? Tem nada, tem nada Tem mais uma pedra aqui Ué Mais um, mais um Aqui vai ter uma arma Aqui, vai Por favor, uma arminha Uma arminha Uma arminha Perdeu Uma arma Vai não Uma arma Vai lutar Tô doido Eu tô ouvindo a gente aqui Qual que é melhor? Qual que é melhor? Essa aqui? Essa aqui, tio Cadê? Cadê? Tem cara aqui não, né? Vambora, hein? Agora tá armada Agora armada e perigoso, mano Agora é o seguinte Podia ter como fazer munição, né, velho? Agora sim, mano Depois da explorada É a hora da caçada, irmão A hora da caçada Cadê? Vamos caçar Vamos caçar, mano Aqui a gente tem pouca munição Por que a gente tem pouca munição? Porque o jogo sabe E reconhece quem Usa pouca munição, tá ligado? Para matar os outros Eu não preciso de mais de 10, 30, não Só 8 7 Serve, tá ligado? E eu achei o carro Dá pra descer aqui? Acho que dá pra descer Dá pra descer aqui Aí, ó Eita, porra Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vambora 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 Por cima do trailer do trem, mano Achei o carrinho Agora é safe, mano Pô, ficar correndo Igual idiota aí Pô, começa a andar de carrinho Ali tem o gelo do Free Fire Ali do lado, ó Gelinho do Free Fire Que arra porra, mano Aê, carai Ninguém atira no carro, tá ligado? Tem que respeitar aqui Ah, tô vendo um tiro, hein? Pode atirar no carro aí, carai Vem, vem, vem O que é, irmão? Vou buzinar pra ele Caralho, tá dando uns lags da porra aqui Tá carregando todo o mapa dos caras É isso aí mesmo Achei o barraza buzinando mesmo Vambora Vambora Eita, porra Eita, porra Vambora Ainda bem que é cego Vambora Caralho, a bola comeu Não é que é... Todo lugar que eu vou aqui Tem gente já, velho Olha o mundo que é trope Minha mãe, eu vou nele Eu vou nele, eu vou nele, hein Vou matar todo mundo atropelado, velho Vambora, vambora Vai, 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 vai Meu Deus, morri 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 Eu ri, carro Que isso, carro Desce, 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 desce Aí, garoto Confie, confiei no carro Aqui, eu confiei no carro E também na dirigibilidade aqui, né E agora? E agora? Ferrou Ferrou Consegui passar, consegui passar Onde que eu vou ir, dropper? A missão vai ser cobrida Vou largar de barriga E o carro não quer subir, irmão Tá difícil aqui, hein Aí, 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 aí Aí, aí Foi aqui? Foi aqui a parada, tio? Ué, ué, o carro não quer subir, mano Caralho, fica parado, seu trouxa Aí, aí, aí Meu amigo Agora sim, irmão Ó Ó Pegou fogo, velho Ué Vixe, pegou fogo, mano Ó, cavalo, cavalo Pegou fogo Porque o Pinto está ali Vamos lá encontrar o Pinto, mano Meu Deus do céu, velho É ele, eu tenho certeza Vai tacar com o Pinto Ó, ó, ó Certeza que é ele, mano De longe eu conheço o Pinto já, velho Olha isso, hein Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Examinar? 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 Pé de pano Ah, mas é o irmão do Pinto Tá safe, tá safe Esse aqui não pega fogo, não, irmão Agora tá safe, hein Agora é o seguinte, irmão Eu vejo uma base O que que eu faço? Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó o cara aqui Vai falar Ah, tem um cara aqui dentro Pá Vou chegar aqui, ó Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Vamos aqui de boa Cavalinho Cavalinho De boa Corre, cavalo Corre, cavalo Corre, cavalo Aí Eita Pô Vambora Ó, quebrou alguma coisa lá dentro, hein Alguma coisa de madeira Quebrou, tchau Isso Fica sem resmungar aí, caralho Sem resmungar Sem resmungar Ih, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Mas Você matou o meu Pinto, mano Você é um trouxa, hein, irmão Ih, o velho trouxa Pô, velho Na hora que eu achei Cavalo, mano Tem que botar pro meu saco, velho Ah, não, mano Ah, pra cá do caralho Na hora que eu achei o Pinto, mano Não dá não, mano É muito moleque trouxa, mano Vou terminar o vídeo por aqui Se vocês quiserem mais Já deixa o like aí Dá um monte de like aí, mano Se quiser mais rush A gente traz semana que vem mais aí Demorou? Valeu, falou Até o próximo vídeo aí Ih, ah, pra cá do caralho Minha casinha ficou top, mano Fui You are a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim inside of sight When I see you My love Where are you now Where are you now You are a shadow to my heart You see you are now I think the dude Not Guess